Ninguém Acrancar no peito a minha paixão Eu não, eu não vou desesperar Eu não vou renunciar Fugir Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Ninguém, ninguém vai me ver sofrer Ninguém vai me surpreender Na noite da solidão Pois quem tiver nada pra perder Vai formar comigo imenso cordão E então Quero ver o vendaval Quero ver o carnaval Sair Ninguém, ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder...